É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua Frei Gaspar, mostrando para vocês ali ao Monte Serrat, como vocês conseguem perceber ali, a Avenida São Francisco, mais adiante ali, e aqui temos também os trilhos de bonde do sistema turístico, da ampliação que aconteceu em 2009. O que acontece? Com as obras do VLT, notem que aqui nós temos a interrupção dos trilhos, ou seja, foram retirados, cobertos aqui, justamente por conta das obras da linha 2 do VLT da Baixada Santista, que chega até o centro de Santos e percorre a rua Amador Bueno. Aqui existia um pequeno trecho à esquerda, por onde passava o bonde turístico. Então, com a chegada do VLT, a implantação dos trilhos, estes trilhos de bonde que existiam aqui, foram retirados. Eu estive aqui, vocês lembram, vocês procurarem vídeos antigos, vocês vão ver aí que eu registrei aí, a época que existiam os trilhos de bonde, que foram retirados, foi refeito o asfalto, e aqui está o leito, os trilhos do VLT, que ainda não está circulando. Ainda falta a instalação da rede aérea, falta completar aí o restante do trajeto. Agora, por que eu estou lembrando dessa história na data de hoje? Porque nos boletins que a gente vê a respeito das obras do VLT, me chamou a atenção a citação da instalação do novo trajeto de bondes, justamente aqui, na rua Frei Gaspar, que é aqui no centro de Santos. Notem, aqui não havia também a rede aérea do Trólebus, porque o Trólebus também é o trajeto do Trólebus, né? Que também passava na rua Amador Bueno. Então, como eu sempre gosto de ter os pés no chão, né? Da gente não ter, assim, uma falsa esperança. Então, a gente sempre fica esperando para ver o que vai acontecer. Mas, com essa mensagem que eu li, então aí a gente já fica mais contente, né? Porque o bonde vai voltar a circular naquele trajeto ampliado, que houve um grande investimento, né? E leva o bonde aí turístico a lugares como Monte Serral, Foro, a Catedral, enfim, outros lugares aí do Centro Histórico de Santos, havendo aí a possibilidade de contar essa história. Estou chegando agora aqui na rua João Pessoa, por onde também vai passar o VLT no sentido Valongo. E aqui vai acontecer algo bastante interessante, que é justamente o cruzamento do VLT, tanto trilhos como também a parte aérea, da fiação. E a gente ainda, já sendo mais otimista ainda, do Trólebus também. Então, olha, aqui temos as obras. Deixa eu ficar aqui na sombra para poder a imagem ficar melhor para você. Aqui temos algumas máquinas aqui. Já vou chegar lá. Pontuando a data, hoje é dia 23 de junho de 2024. Então, aqui estou no cruzamento das ruas Frei Gaspar com a rua João Pessoa. Notem ali a estação que está sendo montada, construída ali, que é a estação que apela pelos projetos que a gente vê. Vai ser o nome Mauá, uma alusão aí justamente à Praça Mauá que fica ali. E aqui haverá então o cruzamento de dois ou três modais, né? Pelo menos o segundo modal, que é o bonde, com o VLT, aparentemente vai acontecer aqui. Então, notem que para quem gosta de bondes, trens, enfim, transportes públicos, será um fato bastante curioso você ver aqui o VLT cruzando a linha do bonde e vice-versa. O bonde cruzando a linha do VLT, que incorre aí também trilhos e rede aérea. Aqui, agora eu vou entrar aqui na rua Frei Gaspar, para ver o que está acontecendo aqui. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Olha aqui, está havendo então uma grande escavação. E o curioso que até então, quem cuidava sempre da instalação das obras do bonde, sempre foi a prefeitura de Santos. E a gente sabe que o VLT é uma obra do governo do estado, né? Então, uma obra da EMTU. Então, aí já envolve, é interessante o governo do estado, que vai, em tese, né? instalar os trilhos de bonde. Notem aqui. Então, temos aqui uma escavação. Notem que tem uma rede de esgoto ali, né? de água, ou de águas pluviais, não sei. E vão preparar o terreno para que o bonde, vindo da Praça Amauá, que está logo ali, vai haver ali um aparelho de mudança de via, o que é o desvio, né? De um trilho, o bonde tem duas opções aí de caminhos, né? Então, eles colocam um sistema de alavancas, né? que faz com que o bonde possa optar, né? O torneiro, né? Possa optar a entrar à esquerda, para seguir o trajeto ampliado, ou seguir em frente, para ir ali, para a Rua do Comércio. Então, são detalhes bastante interessantes, justamente com relação a esse modal, que, de fato, muita gente como eu, assim como eu também, fica sempre na expectativa do retorno dos trólibos, que é o ônibus elétrico, que é plugado na energia elétrica, né? Então, aqui, olha, vou mostrar para vocês algo que aconteceu aqui, ó. Não existe, retiraram a fiação. Então, notem aqui, olha, adiante aqui, acima, não há afiação na Praça Almauá, naquele braço da Praça Almauá. Não há afiação nem do trólibos e nem do bonde, ou seja, o bonde, apesar de haver os treinos ali, não consegue, não há afiação, foi retirada. Apenas a afiação aqui, olha, que é a que vem do trajeto da Praça Almauá. Então, a gente, por isso, é que todas as pessoas que sabem a realidade das situações, das mudanças que há, ou focos, né, de governos, enfim, sabem que existe aí sempre uma fragilidade com relação aí à permanência desses modais. Claro que, como existe, vocês veem outros trilhos, né, existe o sistema de trólibos, a afiação, existe tudo aí instalado em Santos. Quantas cidades, né, que gostariam de ter um ônibus elétrico plugado à energia, que é diferente da bateria, né, no passado, principalmente. Quantas cidades queriam alterar aí o seu trólibos e Santos é uma das poucas cidades do Brasil onde há esse sistema. Ainda lá em cima, olha só, dá pra ver, né, a afiação, a curva, né, da afiação do trólibos. Porque existe também a possibilidade do trólibos não mesmo chegar mais aqui à Praça Mauá e fazer o retorno lá na Praça José Bonifácio. Enfim, são muitos assuntos, são muitas histórias pra contar, mas é isso aí, a gente vai acompanhando aí os fatos, né. É como eu sempre falo, você que vai estar no futuro é que vai saber. Muitas pessoas, muitas histórias que eu contei aqui sobre futuro, as pessoas viram que não existe aí, não houve um bom final feliz, né. Então é isso aí, pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, a você que sempre comenta. Valeu, um grande abraço e até a próxima.